A deputada estadual Rejane Dias esteve na sede do projeto Música para Todos e conheceu a estrutura da instituição. A deputada também visitou as salas de teoria musical, estúdios de prática e auditório. A visita faz parte da programação de aniversário dos 15 anos do projeto. Fiquei impressionada primeiro com a organização aqui realmente do projeto em si. Depois a amplitude, mais de 3 mil jovens, crianças, adolescentes, idosos beneficiados aqui pelo programa. Ou seja, de graça, ninguém paga nem um centavo. E é um trabalho realmente maravilhoso de se conhecer. O projeto realiza a formação musical para cerca de 3.500 alunos. Para Cláudia Simone, o principal objetivo é levar o conhecimento musical para a comunidade. Além de Teresina, o projeto também já iniciou a ensinar música em alguns municípios do Piauí. Foram 20 municípios em parceria com prefeituras, com a Iamarra Musical do Brasil, onde o projeto também semeou a música nesses 20 municípios. Hoje nós não temos mais essas parcerias, mas através dessa musicalização foram feitos multiplicadores desses conhecimentos nessas cidades e o projeto passa então a acompanhar os resultados desse trabalho também no interior.